Fábio Assunção Pinto, nascido em São Paulo em 10 de agosto de 1971, é um diretor e ator do teatro brasileiro muito conhecido por fazer várias telenovelas da TV Globo. Ao longo de sua carreira, conquistou vários prêmios na televisão brasileira. Durante sua infância, Fábio cursou piano durante dois anos e meio, violão, canto e coral. Aos 15 anos, já tocava guitarra e piano. Montou uma banda musical chamada Delta Teiga, mas não teve sucesso por falta de dinheiro e tempo. Fábio fez faculdade de publicidade e num belo dia se deparou com o anúncio de um curso de teatro na Fundação das Artes. A partir daí, deu início à sua carreira. Dias depois de ter levado um currículo para a TV Globo, ele foi logo escolhido para um teste para a novela Meu Bem, Meu Mal, que foi a primeira novela da sua carreira. A partir daí, surgiram vários trabalhos. Em 1991, participou da novela Vamp de Antônio Calmon, sendo par de Cláudio Hanna. Depois, em 1992, interpretou Caio de Corpo e Alma. Logo após esse trabalho, em 1993, viveu o vilão em Sonho Meu, Jorge, um empresário. Participou do elenco de Pátria Minha, fazendo o papel de Rodrigo Rodrigo. Após esses trabalhos, em 1996, veio o sucesso no papel de Marco Mezenga, na novela O Rei do Gado. Nos anos de 1997 e 1998, foi um dos protagonistas da novela Por Amor, vivendo o empresário Marcelo de Barros Motta. Em 1999, interpretou em A Força de Um Desejo, Inácio. Depois, realizou outros trabalhos, em Coração de Estudante e Paraíso Tropical, fazendo o papel do professor Edu e o apaixonado Daniel. Fez parte de várias minisséries e seriatos como Labirinto, Os Maias, Mad Maria e Copa de Mel. Foi indicado duas vezes ao troféu imprensa na categoria Melhor Ator e Como Vilão, o que acabou lhe dando os prêmios Qualidade Brasil 2004 e Contigo em 2004. Em 2008, interpretou Dodgy em A Favorita, mas desistiu. Ainda em 2008, integrou o elenco de Negócios da China, mas também deixou a novela por conta da dependência clima. Em 2009, ganhou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles. Retornou à televisão na minissérie Dalva e Herivelto, Uma Canção de Amor. E foi indicado ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Ator. Ganhou o prêmio Arte e Qualidade Brasil de Melhor Ator Série ou Minissérie de Televisão e o prêmio Contigo 2011 de Televisão como Melhor Ator de Série. Em 2010, tentou interpretar o vilão Léo em Insensato Coração, mas deixou o elenco alegando não estar preparado. Sua atitude foi muito criticada pelo autor Agnaldo Silva. Fábio afastou-se das atividades, fez tratamentos em clínicas nos Estados Unidos e em duas no Brasil e em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo. Ele afirmou que seu tratamento não acaba e ainda faz sessões de psicanálise. Voltou para a televisão em 2011 para viver o Jorge no seriado Tapas e Beijos. Estreou como diretor em agosto de 2012 em Expresso do Pôr do Sol. Em 2015 e 2016, deu vida ao Playboy Arthur, dono de uma agência de modelos na novela Totalmente Demais. Em 2018, interpretou Ramiro Curió na novela das Onze, Onde Nascem os Fortes. Em 2017, teve novos problemas com a saúde e recebeu apoio da Globo para tratamento. Fábio namorou a atriz Cláudia Abreu durante seis anos e teve um relacionamento de oito anos com Priscila Borbonova e teve com ela o filho João, nascido em 2003. É pai também de Ela Felipa, com sua ex-esposa Karina Tavares. E em 2018, Fábio assumiu o namoro com a atriz Maria Ribeiro. Fábio já foi detido duas vezes por motivos distintos. A primeira delas em 2017, em Arco Verde, por desacato em uma festa de São João. E a segunda ocorreu em 2018, em São Paulo, ao recusar-se a fazer o teste do bafômer. Fábio Assunção tem lutado contra a dependência química há 15 anos. O ator, de 48 anos, tem surpreendido os fãs com a dedicação aos exercícios físicos e a alimentação que fez ele perder 28 quilos em apenas cinco meses. Agora, ele está vivendo uma vida mais saudável e afirmou o seguinte Essa é uma questão de pauta à vida de qualquer pessoa que tem compulsão. O medo me acompanha sempre. Sei que não posso dar brechas e que há situações em que preciso ser e dizer não. Por exemplo, posso beber, mas tomei a decisão este ano de não ingerir nenhuma goda de álcool. Ele lembra que seu primeiro contato foi nos anos 80. O artista declarou que as mais influências contribuíram para isso, mas enfatizou que suas próprias escolhas é que realmente o levou à dependência. A maioria das pessoas tem dificuldade de falar sobre isso, não só pela questão moral, mas porque gera um estigma. Estamos em 2020 e ainda preciso falar de um assunto que deveria ser privado. É muito ruim não poder tratar minhas questões pessoais na intimidade. A gente tende a colocar o dependente químico no centro do debate, quando na verdade existe todo um entorno jurídico, religioso, médico e político que lucra com a venda ilegal dessas substâncias. Não estou dizendo que o dependente químico é um coitado, mas ele está desamparado. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima.